Trancado no meu quarto, falei com a solidão Pedi com gentileza pra ela me deixar Lembranças me machucam, eu chamo o teu nome Me tira dessa tortura, que só de ouvir tua voz Vai me matando aos poucos, bem lentamente Me vejo desesperado, querendo ficar do teu lado Ouvindo nossa canção